O que a gente quer representar a Baixada do Fluminense, o Mário do Mato Azul, principalmente é esgotar o trabalho do não-comorrer dinheiro e dar o que a gente quer representar a Baixada do Fluminense. Vamos rodar os homens de bons municípios no nosso estado. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande. O momento político no Brasil é difícil, mas através de transferência, de transferência, de experiência, de trabalho em breve, a população, vamos fazer a diferença na rua. É na rua que a gente vai ganhar essa eleição. No meu nome é Paulo de Castro, com certeza, vai ter um exército que vai trabalhar, vai olhar o olho dessas fotos e vai dizer que o país tem quatro, com certeza, para deputado federal e deputado Samuel vai ser a diferença. Então vamos olhar por nossa parte, disposição e trabalho de convenção e a população. A importância, desde o momento da eleição, com a capacidade de prazer e com a grande diferença. Por isso que a experiência vai fazer a diferença, a gente chegar lá em prazer e colocar o Rio de Rio de Janeiro, um lugar que interesse, e vamos ganhar essa eleição. Primeiro lugar, um triunfante, saúde, reivindicação e coragem. Pra não manchar a cabeça, levantar a cabeça e ganhar a eleição. Vamos ganhar a eleição. Bateu no coração, vambora nesse barco, o Rio de Janeiro agora é 44. Bateu no coração, vambora nesse barco, o Rio de Janeiro agora é 44. Bateu no coração, vambora nesse barco, o Rio de Janeiro agora é 44. Bateu no coração, vambora nesse barco, o Rio de Janeiro agora é 44. Bateu no coração, vambora nesse barco, o Rio de Janeiro agora é 44. Hoje foi uma manhã muito positiva, dia em que foi homologada a nossa candidatura, a deputado federal pela União Brasil, número 44. Com certeza vai ser uma grande oportunidade da gente fazer uma campanha olho no olho, defendendo os interesses da Baixada do Sul Minente, Nova Iguaçu e dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Contem sempre o Pornê presente e a vitória, uma vitória. Obrigada, uma vitória.